Hoje, da maioria das empresas que você investe, qual é a categoria? Você tem uma... tá aí, uma outra pergunta. Muitos investidores, eles tentam investir conversando, posso estar errado, né? Mas eles investem em mesmas verticais. Significa o quê? Pera aí, se a sua vertical é beleza, você tem uma experiência em beleza, você tem provavelmente uma audiência em beleza, que são uma base de consumidores em beleza, então se você vai inventar, vai trazer ao mercado um novo produto, se você já tiver um produto sinergético com a sua base, audiência, reputação, a chance desse produto ir rápido para cima é maior. Então você está investindo em uma mesma vertical. E tem pessoas que investem em trocentas verticais diferentes. Eu invisto em uma empresa de beleza aqui, uma empresa de confeitaria ali, pode ser completamente antagônico à beleza, a confeitaria, inclusive um cliente para o outro, né? Eventualmente uma é a tentação e o outro é o conserto, né? Eu acho que... Você é uma investidora na mesma vertical ou você procura investir? Eu acho que o mundo é muito... tá muito dinâmico, muito competitivo. O mundo é feito para especialistas. Você tem que ser especialista naquilo que você faz. Então, se você tiver um conhecimento muito profundo de uma área, invista naquela área. Não só porque você tem conhecimento, mas você tem uma coisa que é muito importante, que para mim vale mais que dinheiro. Networking naquela área. Networking vale mais do que dinheiro? Vale mais do que dinheiro. Por exemplo, tudo bem, Cristiana quebrou. Deu tudo errado, o negócio deu tudo errado. Quebrou. Érico, quebrou. Deu tudo errado, quebrou. Érico, começa um curso amanhã. Quanto tempo você acha que vai escalar esse curso? Rápido. Pelo menos mais rápido que eu demorei antes. Por quê? Você conhece todo mundo. Né? Então, você tem o conhecimento e você tem o relacionamento nesse mercado. Vai me ligar e falar, Cris, eu quebrei, mas eu preciso que você me ajude com o teu Instagram para fazer o teu negócio crescer. Você pode, por favor, me mandar gravar no teu podcast? Você pode, por favor. Qualquer coisa. Você conhece as pessoas que estão no teu telefone. Você liga dentro daquele mercado, você conhece todo mundo. Qualquer coisa que você precisar, dá uma ligação do teu telefone. Muito bem. Aí, érico que está rico, milionário, fala, ah, quero investir. Já sei. Vou abrir um banco. Vou abrir uma revista. Vou abrir uma pizzaria. Você não conhece o cara que vende queijo, você não sabe como é que escolhe o ponto, você não entende de mercado de queijo, você não conhece o cara da farinha, vai comprar farinha mais cara, o queijo, você vai comprar o queijo errado, o cara te enganou porque era o cara ruim do queijo, que vendeu e não entregou. Sei lá. Até você criar o network naquele mercado, já perdeu muito dinheiro. Então, se você fala assim, se eu hoje não tiver nenhum tostão, mas eu tenho o network no mercado de varejo, eu tenho o network no mercado digital, eu tenho o network aqui no banco, eu tenho o network aqui no mercado, eu fizer alguma coisa naquele mercado, eu escalo assim, porque eu tenho as pessoas que vão me ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Você precisa de gente para fazer o teu negócio acontecer. Você vai precisar se conectar para fazer as coisas acontecerem. Sim ou não? Então, você conecta muito fácil, porque você tem aquelas pessoas na tua mão. Se você vai começar no mercado, você não conhece ninguém, até descobrir com quem você vai conectar, como é que eu vou conectar com o cara do queijo, onde eu vou achar esse cara, quem é o cara do queijo certo para fazer minha pizza, até você descobrir quanto dinheiro você já perdeu. Total. Se ele está me cobrando um preço justo ou um preço inflado. É, você não sabe nada. Até se aprender a curva de aprendizagem que você vai pagar a conta, porque a gente tem uma curva de aprendizagem que você paga a conta para chegar lá. Todo mundo paga. Por isso que a gente falou que quando começa um negócio, você apanha muito, né? Porque você tem essa curva de aprendizagem para chegar lá. Quando você tem um network naquele mercado e conhece aquele mercado, você já pula para apertar para lá de cima de uma vez. Porque se eu te perguntei, quando você vai lançar um curso agora, quanto tempo você leva? Você falou, cinco minutos. Você não precisa fazer mais a curva de aprendizagem, você já começa lá em cima. É outra coisa. Então, não importa se você não tem dinheiro. Se você tiver uma leitura, quem tiver o conhecimento, você faz. Então, eu acho que o mundo hoje é feito de especialistas. Eu acho que a gente precisa investir em mercado que a gente conhece. porque se eu falar, ah, Érico, eu tenho um curso assim, assim, você vai lá e fala, nossa, esse curso aqui vai se arrebentar. Porque se você olhou para mim, você já sabe. Porque você conhece. Eu te falo assim, ah, não, eu estou fazendo um curso de café. Eu falo, hum, esse curso aqui não vai dar certo. Você já sabe. Eu tenho a sensibilidade, você olhando para mim, se eu começar a contar, você já sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Você conhece tudo disso. Entendeu o que eu quero dizer? Então, para você investir e acertar em mim, porque eu estou fazendo um curso maravilhoso, ou falar assim, eu não quero essa crise aí, porque esse curso de café dela é uma porcaria, é um segundo para você fazer. Então, o teu índice de acerto é muito maior. Agora, eu venho aqui te contar a história de um banco. Você vai falar, sei lá, você vai dar certo esse banco? Eu gosto da crise, vou investir. Sei lá, eu. Provavelmente, a gente vai errar os dois, porque eu não entendo nada de banco e nem você. Sacou? Então, eu acho assim, a gente tem que investir onde a gente conhece e onde a gente tem networking. Porque aí sim a gente tem capacidade de ajudar o outro. Então, eu acho que é isso. A gente não tem mais muito tempo para perder, porque se a gente perder o tempo, as coisas estão indo muito rápido e vão atropelando. Então, acho que a gente tem que investir e estar perto de coisas que a gente tem sensibilidade, conhecimento técnico e networking. E aí E aí E aí E aí E aí